Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando, hoje é dia 12 de abril de 2021, muito prazer, eu sou o Marcão Pois bem pessoal, mais uma vez venho aqui no canal para mostrar para vocês o nível de desinformação que continua a ser propagado nas redes sociais, Facebook, Whatsapp principalmente e você precisa sair dessa cortina de fumaça, porque é exatamente isso que criam com essas desinformações para te manter preso nessa cortina de fumaça, ou seja, muitas desinformações fazem com que as pessoas acreditem em fontes não oficiais e esse é o objetivo dessa conspiração que envolve e é propagada pelos teóricos da conspiração agentes da conspiração, acredito eu, financiados pelo governo russo, pelo governo iraniano para manter as pessoas dentro dessa cortina de fumaça, para não conseguirem enxergar lá no fundo lá no alvo, que é o principal, a política, o que está ocorrendo na atualidade com o nosso país principalmente com os países ocidentais, os maiores sendo atacados atualmente que é o Brasil, os Estados Unidos, a França, Israel como sempre, atacada por esses teóricos da conspiração e principalmente por esses governos, é o objetivo desses teóricos da conspiração e fazer as pessoas acreditarem que eles são os principais responsáveis, a China também os principais responsáveis pelas, digamos, entre aspas, maldições que existem no mundo e essas maldições, eles querem fazer as pessoas acreditarem com essas teorias da conspiração com mentiras, principalmente jogando essa responsabilidade dessa suposta maldição desses supostos satanismos em cima desses países que eu mencionei para vocês então essas teorias da conspiração, essas mentiras, essas desinformações que espalham se andam espalhando no Facebook e no WhatsApp, não tendo fontes confiáveis elas servem e elas são aí propositalmente lançadas para que você fique nessa cortina de fumaça e não enxergue o principal objetivo, para que você não se esclareça principalmente aos fatos políticos que as pessoas não sejam esclarecidas principalmente aos atos políticos, à constituição então essas desinformações, elas estão aí justamente para isso e essa é mais uma mentira, uma mentira em cima de uma notícia antiga eu já vou mostrar a fonte aqui para vocês e pegaram esse fato desse cisne, desse pote de bronze aí que foi encontrado na China contendo aí mais de dois mil anos e a história agora por cima dessa descoberta é de que o líquido que existia lá dentro o líquido que foi encontrado é um líquido misterioso e que traz uma maldição para o mundo eu não sei qual foi a história que chegou para você, a desinformação que chegou para você essa é uma das desinformações que chegaram ao meu conhecimento mas qual que é a verdade em cima dessa história eu vou mostrar para vocês agora então isso foi publicado aqui em uma parte da plataforma do UOL que se chama Aventuras na História Aventuras na História, ela publicou essa informação em 2020, 27 de nove de 2020 e essa desinformação não tem nada a ver com o UOL aliás o UOL também é uma plataforma que é bastante atacada por esses teóricos da conspiração claro, fazer uma propaganda de desinformação para desacreditar a verdade quem propaga um trabalho sério em cima do jornalismo desacreditar essas plataformas, desacreditar os jornalistas que trabalham de forma coerente de forma flexível e dar voz à mentira olha só que coincidência, a mesma coisa que aconteceu no nazismo a mesma coisa que acontece no comunismo ou seja, em regimes fascistas está sendo propagado agora bem diante das nossas faces então é um pouquinho de conhecimento só um pouquinho de conhecimento faz bem a todas as pessoas entenderem o que é realmente um fascismo do lado comunista e principalmente do lado nazista infelizmente na nossa situação aqui na nossa atualidade muitas semelhanças vêm acontecendo com o atual governo muitas coisas similares ao que aconteceu no governo nazista no regime nazista vem acontecendo infelizmente com o atual governo e muitas desinformações ajudam a propagação desse governo isso não é legal para o nosso país isso não é legal para o crescimento do povo brasileiro para a economia principalmente em relação ao que está acontecendo junto à pandemia infelizmente isso só traz coisas negativas realmente para a população brasileira o povo brasileiro não ganha nada com isso então assim a verdade sobre esse pote de bronze com mais de dois mil anos que foi encontrado na China ela não tem nada de maldição não existe nada de maldição como disse não sei qual foi a história mentirosa que chegou para vocês mas o fato está aqui o link eu vou deixar aí na descrição também para quem tiver a curiosidade de se aprofundar nessa história está aí mas eu vou resumir ela para vocês então o que aconteceu em 2020 qual que é a verdade em cima desse pote aqui esse pote chinês de bronze datado aí com mais de dois mil anos o que tinha de fato dentro isso já foi revelado no ano passado entendo o caso do misterioso líquido encontrado em um pote de dois mil anos atrás na China a descoberta feita em maio do ano passado gerou curiosidade no público por guardar ao menos três litros de uma bebida desconhecida que foi identificada apenas na última semana então a imagem que circula aí de uma notícia antiga de 2020 é essa né um pote de bronze com um formato de cisne e o que tem realmente o que foi descoberto vamos lá aqui ó ó estudo realizado pelo instituto de relíquias culturais e arqueologia de san mencia revelou que o líquido misterioso na verdade era um álcool então o que tem né o que foi descoberto não existe nada de maldição isso é invenção tá é um álcool e ele esse tipo de álcool ele foi caracterizado como um licor medicinal descrito em um antigo livro de medicina chinês né e ele foi descoberto nas tumbas de tumbas de mau a um dui um negócio assim me perdoe porque eu não sei pronunciar o chinês tá então nas tumbas desse sujeito aqui certo com todo respeito e escrito provavelmente durante a dinastia han eu falo respeito pessoal porque cada cada cultura né tem a sua crença e a gente deve respeitar a crença das pessoas seja ela da onde for né sem fazer qualquer ligação com o contexto político certo crenças não se envolvem acredito eu penso dessa maneira não se envolvem com política certo e esses teóricos da conspiração tentam aí de todas as maneiras fazer esse tipo de união né para desacreditar tais políticas certo e é nesse contexto que está sendo propagado aqui no Brasil nos Estados Unidos na França no no em Israel também e diante dessas situações de mentiras de desinformações é que as pessoas tem que duvidar do que é propagado na rede social né nas redes sociais porque esses teóricos da conspiração eles como eu disse para vocês eles criam uma cortina de fumaça com todas essas desinformações e aí quando você abre a sua rede social você vai ficar um bom tempo né você vai perder tempo acreditando nessas notícias falsas vai acabar compartilhando né até mesmo porque se trata de um erro da sua parte em não confiar nas fontes oficiais não checar nas fontes oficiais né desfocando você durante um bom tempo quando você na verdade deveria focar no assunto que eles querem esconder de você que é o que está ocorrendo na política com os políticos nesse momento né principalmente com os países ocidentais porque o ocidente está sendo atacado pelo governo russo pelo governo iraniano pelo governo chinês né a nossa democracia está sendo atacada por vários países aí que tem regime comunista que tem o regime ditatorial que tem um regime semelhante com o nazismo ok pessoal então procurem ir direto ao foco que querem esconder de vocês que é o que está acontecendo atualmente na política foquem no que acontece na política porque só assim o nosso povo não será escravizado e muito menos dar apoio a um governo ditador um forte abraço fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.